Mesmo diante das previsões de chuva, os voluntários não hesitaram em se mobilizar para realizar a iniciativa de fazer a limpeza e retirada do lixo. Com o objetivo de contribuir para a preservação do meio ambiente, a Évoli Vitória e o Riquelme, que participam do grupo dos escoteiros, tiveram a oportunidade de participar. É minha primeira vez vindo, que da última vez eu não vim. E eu acho importante também, por causa que atrapalha tanto a nossa vida quanto a vida dos animais aqui do Xingu. Eu entrei no grupo há dois meses, no intuito de melhorar a minha vida, então eu vim aqui participar desse projeto em conscientização ao meio ambiente para limpar a praia e conscientizar a população. O projeto se chama Nossa Praia Sempre Limpa, em colaboração com a Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e diversas entidades parceiras, que promovem uma ação de limpeza aqui na Orla de Altamira. Mais de 50 pessoas participaram desse projeto de preservação ambiental na coleta de resíduos na praia, tanto em terra quanto no rio Xingu, usando caiaques e voadeiras. Nós temos visto que há uma grande quantidade de resíduos, infelizmente jogadas no nosso rio, na nossa orla. Então nós resolvemos fazer essa força-tarefa para reunir todo mundo para retirar o máximo de resíduos que for possível. O projeto Nossa Praia Sempre Limpa, iniciado em 2021, tem como objetivo sensibilizar a comunidade sobre os impactos dos resíduos sólidos no ecossistema local. Além da limpeza propriamente dita, o projeto inclui atividades de conscientização ambiental voltadas para os frequentadores da área, como banhistas, comerciantes e atletas, enfatizando a importância das práticas sustentáveis e o cuidado com o meio ambiente. A orla da nossa cidade é o nosso cartão postal. O nosso rio Xingu é um rio de extrema importância para a população, tanto no aspecto turístico, quanto também as pessoas que sobrevivem do rio Xingu, através da pesca e também até da água que a gente acaba consumindo do rio. Então é importante frisar a importância de manter o nosso rio limpo, a nossa orla limpa, até mesmo por questões de saúde, não só ambientais, mas também de saúde, tendo em vista os casos de dengue na nossa cidade, no nosso país. Então é sempre importante pegar o nosso resíduo, jogar no local correto.